O cara de passagem agora, leva a mim aí Opa! Gás, tem um bug meio que precisa Tem um caverna Dois cavernas, no outro lado Tapete de alvo, tapete de alvo para os palos Boquei ele, baguei nas suas costas Dois cavernas Cavernas, não ta fecha Pode passar do CT já, gás? Não, não, ta louco Tapete de tacando bomba Tapete de morreu Morou o CT, morreu Me contrata aí, padrinho Chama, porra Temos um plano Temos um plano Coloca lá minha fotinha no temos um plano Porra mano, vou colocar Coloca só o meu rostinho lá no pé, lá embaixo assim Não, demorou E bom que eu to free agent Não tem nem gasto Não tem nem gasto Não tem nem gasto